Mano, eu quero qualquer um dos Doritos Esse aqui né, que a gente já sabe, deve ser ruim Vamos levar pra cá Então menines, eu quero a Nutella Porque eu sou a formiguinha, gosto de doce Foi né? Nossa, mas eu não quero nada nesse jogo Eu não quero fazer Doritos Ah, pelo menos alguma coisa Eu quero a Nutella, ai que medo de jogar agora na câmera Vai 1, 2, 3 e... Não foi 1, 2, 3 e... Ah Doritinhos, o que eu mais amo A Sabe, o pai continuou pra público